Fala pessoal, tudo bem? Laura do estúdio de novo aqui te dando alguns spoilers pra te ajudar a arrebentar no Enem. E a dica de hoje é sobre o caderno de ciências da natureza. O que que é isso, Laura? O que que é ciências da natureza? Calma gente, esse nome complicado é o nome da prova de ciências. A prova que tem biologia, química, física, tá? Fiquem tranquilos. A gente já conversou em alguns vídeos anteriores, em alguns outros spoilers, que o Enem ele é formado por quatro provas e uma redação, certo? As provas são caderno de ciências humanas, caderno de ciências da natureza, caderno de linguagens e caderno de matemática. Vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura do caderno de ciências da natureza, olha eu aqui, ó, loucona. E vamos também entender o que que esse caderno vai pedir da gente no dia da prova. Como que a gente se prepara pra mandar muito bem nesse caderno. A prova de ciências da natureza é formada por 45 questões alternativas, elas estão de múltipla escolha. Entre 5 alternativas você vai encontrar só uma alternativa correta, que faz relação ao que o enunciado disse. Nessas 45 questões, não significa que você vai encontrar 15 questões de biologia, 15 questões de química, 15 questões de física. No meio disso tudo, você vai encontrar muito conteúdo interdisciplinar, tá? Muito mesmo, de verdade, pessoal, isso é uma das características da prova do Enem. O que que eu queria falar pra vocês como um spoiler? Não esperem questões técnicas, questões diretas, questões que falem de conceitos puramente ditos. Não esperem porque a prova do Enem, ela é um pouco diferente. Eu até anotei aqui pra ler pra vocês. Preparem-se pra resolver situações e problemas contextualizadas no nosso cotidiano. Calma, Laura, vamos por partes. O que que é uma situação problema? Uma situação problema é alguma coisa que acontece no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente precisa resolver, uma coisa natural, uma coisa tranquilinha. Então vamos lá. Se são coisas que acontecem no dia a dia, você pode me dar um exemplo, Laura? Claro, vou te dar um exemplo agora. Já falei num vídeo anterior, vou falar nesse de novo. Por exemplo, física. A gente pode... tem muita questão sobre energia em física. Então, beleza. Em vez de ela te perguntar qual que é o circuito, blá blá blá, qual que é o resistor, não sei o que lá... Gente, se eu estiver falando alguma besteira, é porque eu sou de humanas, tá? Então, tá tudo bem, né? Vamos seguir minha dica. Então, beleza. Se você tiver uma questão de energia, por exemplo, o Enem, ele não vai pedir diretamente, é, sei lá, qual o resistor tal, resistor tal, que significa tal coisa. Não vai ser isso. Ele vai te contextualizar, falar que Felipe era um menino que precisava fazer o cálculo dos resistores do quarto dele, porque ele gostaria de fazer tais, 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 tais coisas. Como que Felipe deve agir nesse momento? O que ele deve fazer? Como você analisa esse contexto e chega nessa resposta? É mais ou menos nessa pegada, tá? Então, por exemplo, é biologia. Ele não vai te perguntar exatamente qual que é a célula, assim, assim, assado de tal coisa. Ele vai te dar uma situação problema, ele vai falar de um impacto ambiental, por exemplo. A prova de biologia, ela aborda muito a questão da ecologia, a questão do homem e a relação com a natureza. Então, ele vai te inserir naquele contexto e vai pedir pra você pensar, analisar e conectar as informações que são relevantes do seu enunciado pra você encontrar a resposta certa. Química, por exemplo. Aqui eu anotei, né, gente? Você pode encontrar uma questão que envolva bomba nuclear e radioatividade, tá bom? Então é isso. Não esperem questões técnicas e diretas. Esperem situações pra vocês analisarem o contexto e encontrarem a melhor alternativa. Beleza? Vamos lá. Eu dei uma olhada no edital e o que que eu preciso falar pra vocês, o que que vocês precisam lembrar e gravar e anotar isso, fazer o que vocês acharem melhor. A prova de Ciências da Natureza, ela quer medir a sua capacidade de relacionar os conceitos adquiridos em aula com essas situações do mundo real, tá bom? A gente já conversou sobre isso, tá tudo bem. Segundo detalhe muito, muito, muito importante, Laura do Céu, me conta isso agora. Gente, na prova do Enem não cai detalhes muito pontuais, coisas muito específicas, nomes e datas muito específicos, uma pegadinha, uma sacanagem, sabe? Uma coisa de tipo, poxa, eu precisava pedir isso. Não é o tipo de conteúdo que cai no Enem. Pode cair? Pode cair. Mas não costuma. Pelo menos nas provas antigas a gente não encontrou esse tipo de material, tá? Então fiquem tranquilos, vou te falar agora, vou revelar vários spoilers do que vocês podem estudar e revisar, alguns temas fortes e vou deixar para os nossos queridos professores Igor, Doug, Davis e Rafa pra também revelar como que esses tópicos são abordados pela prova e da cerejinha final, tá bom? Então vamos lá. Prova de Física, anotem aí. O que geralmente cai bastante na prova? Mecânica, cai muito. Eu sei, gente, mecânica é um tópico enorme, tudo bem, eu entendo, compreendo totalmente. Mas o que eu vou falar pra vocês? Fiquem atentos ao spoiler do Doug, ele vai desmistificar e explicar exatamente o que cai de mecânica pra vocês, tá bom? Cai muito. Eletricidade, ondulatória. Ondulatória é um dos fenômenos que tem mais caído nos últimos anos. A gente fez uma análise, eu e o Doug, a gente sentou e deu uma lida nas provas. Tem muita questão de ondulatória nos últimos anos, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Termologia cai bastante, ótica cai bastante, magnetismo cai bastante e também cai física moderna, tá bom? Deem uma olhada no nosso site, deem uma olhada nas matérias do blog, já tem alguns spoilers pra vocês, mas aguardem que os nossos professores vão revelar tudo sobre essas coisas pra vocês, tá bom? Vamos lá. Química, o que mais cai de química? Estudo das moléculas, Igor falou que é uma coisa que cai muito, 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 muito. Química orgânica cai bastante, reações inorgânicas, cai bastante também. Soluções, cálculos estequiométricos, cai um pouquinho dessa questão da química junto com a matemática, tá? Cai eletroquímica, termoquímica, poluição ambiental. Gente, o Enem tem muito essa cara de questão ambiental, questão cidadã, tá? Então fiquem muito atentos a isso. E também cai radioatividade. O professor Igor vai explicar exatamente isso pra vocês e vai dar um spoiler de como esses temas podem ser abordados, de como a gente pode ir mais a fundo em cada tema desse, quais particularidades desses temas a gente precisa ter bem claro na nossa cabecinha, tá bom? E por fim, eu vou explicar um pouquinho sobre biologia pra vocês. O tópico que mais cai, ecologia, é o que mais cai. Cai muito. Com certeza, se você estudar ecologia, você vai fazer várias questões. Eu não gosto de dar números, mas eu chuto. É um chute, hein, gente? Um spoiler. Talvez umas cinco questões, quatro questões, coisa bem significativa mesmo da prova, tá? Cai muita ecologia. Cai também anatomia, fisiologia, a citologia e a biogenética. O professor Rafa vai explicar como que isso se relaciona, tá bom? Evolução. Evolução é um tipo de matéria que às vezes não tem uma pergunta específica de evolução. Mas a evolução, ela é usada num contexto, sabe? Já que a gente tá analisando situações, problemas e a gente tem que ver esse contexto, a evolução é um conceito que tá muito ligado, tá geralmente dentro de muitas questões de outros temas. Então é muito bom estudar isso, tá, pessoal? Bioquímica cai bastante e até reprodução, embriologia, tá bom? Esses foram os nossos spoilers. Fiquem atentos aos detalhes de cada professor. Eu tenho certeza que vocês vão adorar cada dica e cada spoiler deles. O que eu consegui ajudar é nisso. mandem dúvidas e comentários pra gente, chamem os amigos, convidam pro spoiler, vamos estudar junto, vamos concorrer a prêmios juntos e vamos arrebentar nesse Enem, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer no final do ano, tá bom? Super beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau!